E aí, tá preparado para fazer bons negócios? Automotivo, motos, serviços, peças, acessórios e muito mais! Começa agora TH Mais Motor! Absoluto, essa semana tem o carro perfeito para você viajar, curtir com sua família ou para trabalhar com o aplicativo. Olha só, esse é um Onix 2016, modelo LTZ 1.4 automático, lindo carro, por apenas R$ 55,990. Agora vem cá, olha este Polo, Polo Volkswagen 2019, 1.0, super econômico, completíssimo, R$ 61,990 para você que vê a gente aí. E esse outro então, modelo Sedan, é o Onix Plus 2020, é modelo Premier automático, completasso, farol de milha, rodas, lindo carro, R$ 78,990. Vem para cá fazer sempre o melhor negócio, porque aqui você encontra o carro que você procura na marca, na cor, no modelo, aceita ser usado na troca, pode fazer um financiamento super facilitado, é importante que você venha até aqui e bata um papo com o pessoal. Para você curtir com sua família, para viajar, para passear, para fazer compras, para trabalhar com o aplicativo, na Senador Feijó 343 Vila Matias, telefone 3226-9000, absoluta certeza do melhor negócio. Vem para cá! Setembro chegando, novidades na Outlete, Paulinho. Com certeza, Roque, eu quero te fazer uma pergunta, você já viu uma loja na Baixada que tem um estoque tão recheado igual a gente? Nunca na minha vida, aqui tem o carro que você procura. São mais de 200 veículos em estoque pessoal, toda a linha zero quilômetro, Kia, Peugeot e Citroën. Eu duvido que você vai vir na Outlete, não vai encontrar o carro que você sempre sonhou. E se não tiver, você manda buscar. Com certeza, SUVs, sedãs, hatches, carro com baixa quilometragem, garantia, perícia 100% aprovada. Eu te desafio, mês de setembro, não feche em outro lugar antes de vir na Outlete Motos. E quem já tem usado, aceita? Opa, melhor avaliação da Baixada, seu carro, sua moto, papagaio, terreno baldinho, a gente aceita de tudo, Roque. E o financiamento é fácil? Com certeza, o financiamento até em 60 vezes, com ou sem entrada, é aqui que você vai encontrar. Você não vai andar a pé de jeito nenhum, hein? Tá chegando o verão, férias, quer viajar, aproveita agora, né? Com certeza, aqui a gente tá na Avenida Ayrton Senna da Silva, 706, na entrada da Praia Grande. Telefone? 499-9099. Tá, o Tirete, vem pra cá! Chama! Shopping Vila dos Carros, 238 do Canal 3 em Santos e 3113 da Presidente Kennedy em Praia Grande. Agora vamos falar com a loja especialista em crédito, edificar veículos, Sandrão. Você preparou pra nós aí, fala dessa Kicks aqui, começa bem, começa bem. Kicks State Advance 1.6 Flex, CVT, ano 2022, completa, de R$ 105,900 por R$ 102,900. Olha o descontão aí, não para por aí não, tem Honda City no descontão, é isso? Tem, pô, tem um Honda, vamos lá. Tem um City LX 1.5 CVT Flex, ano 2019, completo. Esse carro também está de R$ 85,900 por R$ 82,900. Olha o descontão! E esse Onix aí, fala dele pra mim agora. Onix Plus 1.0 Turbo, ano 2022, completo, com apenas R$ 33,000 no KM, tá? Esse carro, ele está de R$ 86,900 por R$ 84,900. Ó, a equipe especialista, quem aprovar créditos está esperando você. Gostou de um desses carros? Então corre aqui no Shopping Vila dos Carros, conversa aqui com a equipe, edificar veículos. Vem pra cá fazer bons negócios! Para tudo, para tudo o que agora tem carro abaixo da tabela FIP aqui na Realto. Carro abaixo da tabela FIP. Fala aí, Luiz, qual é? HB20 2021 Evolution, essa versão é bem completinha, tem rodas de liga leve, tem aquela mídia bem completinha, repetidores de pistola ou retrovisor. Apenas R$ 65,900, carro econômico pra você usar pro seu dia a dia ou pra trabalho. Olha aí, abaixo da tabela FIP e não para por aí não, aqui tem um grande estoque, né Luiz? Olha que maravilha, hein? Sim, sim, temos uma variedade de carros absurda, mais de 150 carros no estoque e 40 anos de história. Mais uma exclusividade agora, Luiz, por favor. Temos aqui uma Kicks S1.6 2019, essa daqui também está com o preço de um campeão, hein? R$ 81,900. Só isso? Só isso. Dá uma olhadinha, vem conferir aqui de pertinho, porque com certeza você vai tomar aquele café, bater aquele papo e sair daqui de negócio fechado e de carro novo, inclusive carro abaixo da tabela FIP, porque a Realto Veículos tem nome e tem veículo especial pra você. Tem nome, tem tradição, vem pra Realto, não perde tempo. Vamos lá. Para de ficar andando pra lá e pra cá, aqui no Shopping Vila dos Carros tem mais de mil opções aguardando você. E falando nisso, a Star Motors também tem opção, né? Fala aí, Fagner, começa nessa Tracker aqui, ó, linda, hein? Uma Tracker Premier com teto, a interna toda em couro, botão Start Stop e a quilometragem bem baixinha. Pode ser sua, T-Cross, ó, a febre do momento, hein, lindo, esse carro, hein? Vem falar da quilometragem, que é bem baixinha também, a interna toda em couro, um carro completo, painel TFT, botão Start Stop pra você que gosta de carro com qualidade. Vem dar uma olhadinha pra quem curte a linha Honda. A gente tem essa HR-V aqui, ó, 2018 no estado de 2025. Falar pra você, o carro está impecável pra cliente exigente, hein? O carro estiloso, o Polo 2023 esse seu, hein? Ah, pra você que gosta um Polo um pouquinho mais clássico aqui, ó, tá aqui esse Polo aqui também, quilometragem bem baixinho, com condição especial pra vocês no final de semana, hein? Fenomenal pra você andar de carro novo, dá uma chegada aqui pra você comprar, bem comprado, dá uma passada na Star Motors, procura aqui a galera que está aguardando você, vem fazer bom negócio. A melhor negociação é aqui, vem pra cá. Agora a Mega Autos PG vai trazer pra gente aqui qualidade, economia e carrão, é, não é, hein, Lian? Só nave pra vocês hoje aqui, hein, gente? Começa aí aquela Creta lindona lá, ó. Creta Smart 2021.6, o carro completinho, quilometragem baixa e o precinho daquele jeito, viu, Rony? Qual preço? 93,900. Mas vocês sabem negociar, hein, meu? E a Tracker linda, hein? 1.0 Turbo 2021, quilometragem também está lá embaixo e o precinho do mesmo padrão de todos os carros aqui da Mega. 103,900? Barato, não tá? Brincade, brincadeira, tá bom demais. E a joia? E a joia, e a joia, tô sabendo que você tem uma exclusividade aí, fala dele. Tem uma estrela aqui na loja hoje. Qual que é? Kia Cerato com P2012, com apenas 56 mil quilômetros, 2012 com 56 mil quilômetros, gente. Nem saiu da garagem quase. Nem saiu da garagem. Que estilo que esse carro tem, hein? Não, esse daí é exclusividade pra você. Mega, vem cá pra Mega, vem pra Mega. Vem pra Mega, seu carro perfeito tá aqui. E pra você comprar bem comprado, é claro, aqui no Shopping Vila dos Carros de Outlet e CarMax. Tem preço bom, não tem? Fala, Thiago. Tem que tem. Começa nessa utilitária aqui, ó. Saveiro, linda, hein? Saveiro Trendline 2020, 1.6, 59,790. Esse é um carro bom porque ele não toma seu dinheiro, ele dá dinheiro, né? Você pode trabalhar com ele. E pra quem quer sedã, aquele clássico? Olha esse daqui, ó. Civic EX 2017. Link, vem pra passear com a família por aí, na beira barra, hein? Maravilhoso. Vamos lá, tem mais, ó. Eu tô sabendo que você tem uma picape cabine dupla aí que ela tá linda. A fila é essa daqui, né? Coroca Expression 2022 1.6 manual. Carro impecável. Serve pra toda a família e serve também pra trabalhar, pra levar o material, pra fazer tudo que você precisar. Então faz o seguinte, ó. Pra você que quer comprar bem comprado, trocar bem trocado, ou vender bem vendido, você tem que vir aqui. Aonde, aonde, aonde? Outlet CarMax. Isso mesmo, Shopping Vila dos Carros, estamos aguardando você aqui. Corre cá. Vem cá. Carro sem entrada e com parcela pequenininha. Claro que ainda existe aqui na Premium Motors. Fala pra mim, ó. É isso mesmo, pessoal. Você que tá procurando o veículo pra aplicativo, até mesmo pra uso pessoal, você encontrou um Fiat Argo 2018. Veículo com 50 mil quilômetros. Sem entrada e prestação de 1.549. Maravilha. E carro pra família toda, aquele bem grandão que cabe todo mundo pra levar de uma vez só. É isso mesmo. Veículo espaçoso e automático. Spin 2019, pequena entrada e mais 1.299 mensais. Só 1.299 numa Spin 2019 pra você levar a família toda, Crossfox 2014. Eu quero uma condição especial. Esse veículo, gente, tá com condições especiais. Multimídia, tanque cheio e mais transferência cortesia. Olha aí, transferência e tanque cheio pra quem levar pra casa esse Crossfox 2014. Vem pra cá, vem pra Premium, porque você vai comprar o seu carro aqui. Vai pagar pouquinho. É um urbês, é ou não é? Vem pra cá, pessoal. Premium Motors. Vem a ser Premium você também. Comprar bem comprado, é claro que é só no Shopping Vila dos Carros que tem aqui na Praia Grande e tem também em Santos, agora é a vez da CarMax. E aí, fala pra mim o que você tem de bom hoje, meu querido. Gente, eu parei pra vocês três ofertas especiais. Vamos começar com essa C3 2023. 1.0, né? 1.0 completo, condição especial, apenas R$ 70.790. Condição especial pra você levar esse carrão pra sua casa. Tem mais, Sportage? Sportage 2018 EX. Essa é pra quem procura um carro prêmio, completo, teto solar panorâmico. Esse é o carro. Ó, teto solar panorâmico, que chique, hein? Tem mais aí pra galera. Quem tá assistindo, tem mais o quê? Temos um Virtus 2022 1.6 manual MSI, tá? Esse com apenas 40 mil quilômetros. Essa é a CarMax, que fica aqui no Shopping Vila dos Carros Praia Grande. Dá uma chegada aqui, vem conversar. Vem ver o seu carro novo de pertinho, porque aqui tem preço e condição especial pra você. Vem que a galera tá desesperada. Isso aí, pessoal. Corre pra cá. PH Veículos. Você quer preço baixo ou quer desconto, então toma. Fala aí, Lúcia. Com certeza, Rony. Mil Fiesta Sedan SE 1.6 ano 2012 de R$ 42,900 por apenas R$ 39,900. Vem pra cá que tem descontão esperando você. Agora vai mostrar um Ford Ka, já vai falando dele aí pra mim. Ford Ka 1.5 Sedan Automático ano 2020 com apenas R$ 36.000 km de R$ 69,900 por R$ 67,900. C3. C3 Live Pack ano 2023 de R$ 72,900 por somente R$ 69,900. Ele pode ser seu, tá te esperando. Marche. Marche S ano 2015 de R$ 47,900 por somente R$ 45,900. Faz o seguinte, corre aqui na PH Veículos. Vem pra cá aproveitar, porque tem descontão esperando pra você aqui nessa super festa do preço baixo. PH Veículos, vem, 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 vem. 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 Preço e condição especial no seu próximo veículo tá aqui no Shopping Vila dos Carros. Tem na Praia Grande, tem também em Santos e a Recarautomarcas também faz parte. E tem esse carrão lindo, né? O C4, fala pra mim dele, ô Gui, o que que é? Qual é desse carro aqui, ó? Preço, condição? Esse é um C4 Cactus modelo Fio 1.6 2022 com um ano de garantia. Um ano de garantia, a quilometragem dele ainda tá baixa. Além disso, tem quilometragem baixa também. E apenas R$ 79,900. Apenas R$ 79,900. Mas tem mais? Claro que tem mais, ó. Tem uma grande variedade aqui pra você aproveitar. É só escolher. Fala desse HB20 agora, Gui. Esse HB20 foi uma oferta especial que a gente preparou. 1.6 2019, modelo Comfort, também com um ano de garantia. Um ano de garantia, carro com um ano de garantia é aqui na Recar. Porque a garantia vale tudo hoje, né, Gui? Não adianta você comprar um carro por aí e ele não ter garantia, né? O pessoal fica comprando carro por aí e depois esquentando a cabeça. Carro com qualidade e garantia aqui na Recar Automarcas. Vem pra Recar. E aqui na Maranata Veículos, você encontra carros com quilometragem baixíssima. Novinho, né, Felipe? É isso aí. Fala pra mim o que você tem de bom aí, querido. Vamos lá. Separamos três opções pra quem tá procurando carro semi-novo, com baixa quilometragem e muita qualidade. HB20 Comfort 2023, apenas 31 mil quilômetros rodados. Só isso, meu? Agora vai falar o valor dele ou vai deixar no mistério? Não, vamos falar o valor. Fala o valor dele. 69 mil e 900. Olha, pela quilometragem dele o preço tá muito bom. Vamos em outro quilometragem baixo. E esse aqui? Onix Premier 2024, 9 mil quilômetros rodados, garantia de fábrica. Quase não rodou, meu. Olha aí, tá novinho, novinho. E a Captur? A Captur 2018, 1.6 automática. 59 mil quilômetros rodados, também com preço acessível. Preço acessível, corre pra cá. Vem conferir de pertinho, porque aqui você compra. Bem comprado. Maranata Veículos fica aqui no Shopping Vila dos Carros. Tem na Praia Grande, né? Isso aí. E tem também em Santos. Vem fazer bom negócio. Vem sair de carro novo. Tá fazendo o que? Esperando aí. Vem aqui pro Shopping Vila dos Carros fazer bom negócio. Bom negócio também faz na Diamond Motors, né? Tá indo morto. Fala pra mim, Luciano. Olha só, galera aí pra quem quer fazer aplicativo, excelente carro de entrada. Um Kwid 2023 1.0. Carro super econômico. Tá com 49 mil km abaixo. Completinho, né? Pra trabalhar é o carro. Pra ser feliz. E essa Creta aqui que agora tá mostrando? Fala pra mim, cara. É 1.6 Action, né? A versão aí de entrada também, pra poder, galera, curtir com a família viajar bastante com um KM de 42 mil km. E o ônibus? Eu tô sabendo que você tem um ônibus aqui também? A gente tem um ônibus 2016. Coisa, joia rara. Aquele quatro cilindro raro no mercado de se encontrar com 61 mil km. Isso tudo tá aqui na Diamond Motos que você encontra onde? No Shopping Vila dos Carros. Faz o seguinte. Vem aqui fazer bom negócio. Carro seminovo com prestação baixa na onde? É aqui, na Lima Automóveis. A partir de R$ 1.399, você leva um lindo carro. Vou falar já dele pra você, hein? E começa nesse Volvo aqui, ó, lindão, hein? Olha que nave maravilhosa. Você procura um Volvo. É 2014. É X60. É turbo. Único dono. Venha conferir essa joia. E com entradinha pequena, mas R$ 1.399 por mês, eu levo o que pra casa? Chegamos no Onix 2021 Black Edition. Modelo top completo. Venha conferir. Suzuki, ó, lindo Suzuki. Olha esse Suzuki maravilhoso vermelho. Automático carro japonês. Legitimo. Com ótimas condições. Ele é 4x4. Ele é lindo esse Suzuki. Completar. Sem linha, Tigo. Você também tem? Tenho, tenho o Tigo. Tenho o Tigo 2019. Esse é o Tigo 2.1.5. Flex automático. Top, top, top pra você. Maravilha tudo isso na Lima Automóveis. É aqui que você vai fazer um bom negócio na Lima Automóveis. Vem pra cá que tem negócio. Shopping Vila dos Carros. O Shopping Vila dos Carros você encontra em Santos e Praia Grande. Vem, vem, vem. Que aqui na Garvin Motors tem SUV com parcelinhas de R$ 1.200. Explica pra mim, Robson, qual é? É isso aí, Rony. Renault Duster 2019 Dinâmica 1.6 manual completa. Com entrada, mais parcelas de R$ 1.200. Único dono e apenas 50 mil km no painel. Show de bola. É isso aí, Rony. C4 Cactus 2022. C4 Cactus 2022. Essa eu vou fazer loucura. De R$ 85,900 eu tô fazendo por R$ 82,900. Para, para, repete. Qual o valor? De R$ 85,900 por apenas R$ 82,900. Juve é o desconto aqui pra você e Toro. Você tem uma Toro também, né? Eu tenho uma Toro, um excelente carro. Versão Open Edition, top de linha 2017 1.8 automática completa. Por apenas R$ 85,900. A versão mais completa por R$ 85,900. Então faz o seguinte, corre aqui no Shopping Vila dos Carros. Procura a Garbim pra você comprar um desses, tá bom? Vem. Vem pra Garbim. Ei, espera aí. Espera aí que tem presente pra você aqui no final desse vídeo. Olha o que a Laura e o Ricardo preparou. Preparou pra vocês um Volkswagen Virtus 2019 com motor 1.0. Carro com baixa quilometragem R$ 79,900. Show de bola. O que tem mais aí pra mim? Fala aí. Vai ter um Fiat Argo 2023 com 49 mil quilômetros. Esse aqui eu vou te dar um ano de garantia por R$ 65,900. Opa! Um aninho de garantia o preço dele. Tá bom. Vem aqui, vem dar uma olhada de perto. Parou, tem mais? Esse aqui é o mais procurado. HB20X 2018 com motor 1.6, câmbio automático. Olha que maravilha. Vem dar uma olhadinha de pertinho. Lembrando que tem carro aqui com um ano de garantia. Agora vamos falar do presente. Comprando aqui, qualquer carro vai ganhar o quê? O quê? O Laurinho. O Laurinho. Olha aqui que bacana, gente. O Laurinho. Comprou qualquer carro aqui na Laura e Motos. Vai ganhar um Laurinho desse. A criançada vai gostar, não vai? Vai, vai. Vai curtir, não vai? Vai, vai. Então tem presentão. Traz a criançada, vem comprar carro e leva o presente aí. A mulherada também vai curtir isso aqui. Olha que legal, vem. Se comprar com a gente, ganha dois. Rafael, eu quero ver se você é bom mesmo. Eu quero dois mil de desconto. Em qualquer veículo da Ponto Com Automóveis. Pode vir. Pode começar então, manda ver. Vem cá, Voyage 2023 versão Trendline 1.0 completo com baixíssima quilometragem. Apenas 35 mil quilômetros rodados. De 63,990 por 61,990. E tem mais um, né? Ones Plus 2023 1.0 LT completo. Baixa quilometragem, garantia da loja, perícia aprovada, manual, chave cópia, revisado, a pronta entrega. De 79,990 por 77,990. Maravilha. Agora eu quero uma nave. Fala pra mim. Tucson 2.0 GL completa com vários opcionais, tá? Consulte condições com os nossos consultores. Venha para o Ponto Com, não perca a oportunidade. Consulte essas condições especiais. Você viu o descontão aí? E dois mil reais de desconto você só encontra em um lugar em toda a Baixada Santista. É na ponto com ponto contomóveis. É você de carro bom e ponto. Ponto vem. Para quem gosta de tecnologia e conforto na direção de um carro, a novidade veio em primeira mão neste coquetel de lançamento em Santos, a Nova Spin 2025. Esse carro tem o principal ponto que chama muito a atenção é o painel, a tela de 11 polegadas e o painel de 8 polegadas digital. E todo esse novo conjunto de painel, ele traz a conectividade que já é um padrão da Chevrolet com o sistema MyLink e a conectividade OnStar. É um carro ultra bem testado, ele já está na sua terceira geração. Nós temos configurações de 5 lugares e de 7 lugares. Então você tem uma distribuição interna de espaço e conforto para até 7 passageiros. O diretor da Chevrolet Absoluta Concessionária, onde foi realizado o evento, também destacou o design da Nova Spin 2025 e explicou as diferentes versões do lançamento, com 5 e 7 lugares. O novo Spin 2025 vem atualmente com a versão LT manual e automática, automática de 6 velocidades e a versão Premier e a intermediária, a LTZ. Sempre com a transmissão automática, todas as LTZ e Premier com versão para 7 passageiros. Esta vendedora detalhou itens importantes na questão da segurança do condutor. Ela veio com alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego. Ela avisa em saída de faixa, se você estiver meio sonolento. Em baixa velocidade ela tem frenagem automática. Fora todo o painel, 6 airbags, controle de tração, de estabilidade. É um carro muito seguro, né? Principalmente porque é um carro família, né? Além de toda a parte mecânica, que já tem um tradicional e confiável motor 1.8 aspirado, nós temos então a confiabilidade em cima desse conjunto mecânico, como temos também, além de toda a parte de segurança, que é padrão já de todos os carros nacionais, de airbag e ABS. Este aqui é um modelo Premier 1.8 com 7 lugares e câmbio automático. Custa 144.990 reais, mas tem também outros modelos a partir de 119.990 reais. Um carro moderno, atualizado, tecnológico, confortável, espaçoso. O Marcos é cliente da loja há muitos anos e veio conhecer de perto o lançamento. Eu tenho uns 15 anos já que eu sou cliente daqui. Devo nos próximos dias adquirir um deles. E a expectativa é que venham mais novidades por aí. Além desse, brevemente nós vamos ter o lançamento da S10, vamos ter o lançamento do Blazer elétrico, da Equinox elétrica, da Equinox a combustão e outros produtos que vêm por aí. Chegamos ao final de mais um TH+, motor. Espero que você tenha gostado. E você, tem uma loja de carros, motos, peças, acessórios? Quer anunciar com a gente? 3563 2225 ou consulte sua agência de publicidade. Vem com a gente, vem para o TH+, motor. Vem com a gente, vem para a gente, vem para a gente. Vem com a gente, vem para a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Obrigado.